Brasil de fé, mas de fama também muito de quadra. Estamos recebendo convidados especiais. Gente, aqui também estarão os nossos comentaristas. Potsender ganha novo formato em novos horários. Tem hoje que está sempre pra você reportagens especiais. Nickelodeon. Cultural que está no site da Sky e na comunidade Aspects Headers Down. Um criminoso condenado. Final da série B do Campeonato Brasileiro, Caxias e Paysandu.